Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Mariane Vidal. Obrigada pela presença, Mariane. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre transição agroecológica. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. Quando se fala em aumento populacional, que é cada vez mais crescente em todo o mundo, a produção de alimentos é uma das grandes preocupações. Será que haverá comida suficiente para atender tanta demanda? Mas não basta focar somente em quantidade. É preciso também pensar em qualidade. E a transição para uma agricultura mais sustentável pode ser o caminho. Mariane, então vamos começar explicando. O que seria transição agroecológica? A transição agroecológica é um processo onde você sai de um sistema simples de produção para um sistema mais complexo. O que significa isso em termos mais práticos? Um agricultor, vamos imaginar que um agricultor, ele produza somente um tipo de... o tomate. Ele produz somente tomate. Quando ele entra no processo de transição agroecológica, ele começa a inserir diversidade nesse sistema. De que maneira é isso? Ele passa a produzir somente tomate para produzir tomate, alface, cenoura, cebola, alho. O que é isso? Do ponto de vista ecológico, um sistema que tem uma só espécie, ele é simples do ponto de vista ecológico. E quando você aumenta a complexidade, aumenta a diversidade dele, você transforma ele num sistema complexo. É a mesma coisa da gente pensar, por exemplo, numa mata. Quanto de diversidade tem naquela mata? Diversidade vegetal, diversidade animal. Então você, na transição agroecológica, o que você faz durante esse processo é isso. É agregar diversidade no sistema produtivo. Em termos práticos, então, que vantagens que tem essa diversificação num processo de produção? Essa diversificação é extremamente interessante por vários aspectos. O primeiro deles diz respeito à questão ambiental dentro da propriedade. A partir do momento que você insere diversidade naquele sistema, você provoca uma modificação de paisagem. Então você traz elementos diferenciados que não só aquelas espécies do sistema produtivo, mas você traz outras espécies que vão compor aquele ambiente. Do ponto de vista econômico, é muito interessante porque o agricultor, ele começa a ter vários produtos como opção no seu sistema. Então ele sai, em vez dele produzir uma só espécie, ele começa a trabalhar com sistemas, por exemplo, de rotação de cultivos, onde obrigatoriamente ele vai trazer outros produtos para aquela produção. Então ele vai ter uma oferta maior de produtos lá no final. Seriam vantagens ambientais, econômicas. Nesse sentido, entra o conceito de sustentabilidade também? Entra. A questão da sustentabilidade é fundamental. Porque quando a gente pensa no processo de transição agroecológica, a sustentabilidade, ela é sempre tratada, uma sustentabilidade no tempo. Então ela tem, assim como alguns princípios fundamentais, ser de base ecológica, ela tem que ter um rendimento sustentável. Esse sistema, ele tem que ser capaz de produzir sempre biomassa, sem colocar em risco a capacidade daquele sistema. E ele tem que tentar ter o mínimo de consequências negativas no futuro. Então dentro dessa lógica, quando você entra nesse processo de transição agroecológica, o que você quer é trazer quais são os elementos que eu preciso trazer para dentro do meu sistema produtivo para que ele seja sustentável no tempo. Então daí aparecem vários princípios e várias questões que são muito importantes para alcançar essa sustentabilidade. Quais princípios, por exemplo? Por exemplo, o princípio da reciclagem de matéria orgânica. A introdução da matéria orgânica no sistema, ela é um pilar fundamental da transição agroecológica e consequentemente da sustentabilidade. Então quando você... a transição, ela sempre trabalha na lógica da conservação e do solo vivo. Então à medida que você traz... a matéria orgânica, ela é o alimento desse solo. Então à medida que você coloca biomassa, que você traz plantas como adubos verdes e coloca nesse sistema, você está alimentando o solo. E esse alimento, essa matéria orgânica que você está trazendo para o solo, ela vai promover a vida. Então toda aquela interação da microbiota, isso significa o quê? Sustentabilidade para aquele recurso. E o solo é um recurso natural muito caro para o sistema produtivo. Caro no sentido de necessário. Então assim, se a gente degrada o recurso solo, que é a base principal do nosso sistema produtivo, como que a gente vai ter sustentabilidade naquela área de produção? Então é muito complicado. Então, por exemplo, esse é um princípio fundamental que é tratado durante o processo de transição agroecológica. Então seria um modo de produção de alimentos mais saudável? Sem dúvida nenhuma. É um modo de produção de alimentos mais saudável, por quê? Ela traz vários aspectos, por exemplo, quando você entra na transição agroecológica, nós costumamos dizer assim, de um ponto de vista mais didático, a gente trabalha a transição agroecológica em algumas fases. A primeira delas, a gente chama de racionalização de uso de insumos. O que significa isso? O agricultor que está no seu sistema de produção industrial, moderno, convencional, ele começa a questionar se todos aqueles insumos externos que estão sendo comprados, efetivamente eles são necessários naquela produção. Será que a aplicação de fungicida, da forma como eu estou fazendo, é essa mesmo? Esse herbicida é necessário, então ele começa nesse processo a racionalizar o uso daqueles insumos. Depois ele passa para uma outra fase. Essa é a fase de substituição de insumos. É quando aqueles insumos iniciais passam a ser substituídos por insumos alternativos. Então, por exemplo, composto orgânico para a questão da nutrição das plantas, as caudas fitoprotetoras para a questão da fitossanidade. Então ele passa a usar outros insumos que não aqueles convencionais. Finalmente, na terceira fase, ele faz o que a gente chama de redesenho do sistema. Essa fase é bastante complexa, porque essa fase ela trabalha todos os elementos, por exemplo, da diversidade, para favorecer aquele sistema produtivo. Então a gente tem a própria questão da relação, e aí ele já começa a trabalhar com as questões, por exemplo, de relação de algumas plantas que se ele colocar naquele sistema, ela vai interferir na dinâmica de pragas, daquele tomate, daquele alface que está plantado ali. Então vai criando uma outra lógica e o agricultor começa a ver a propriedade dele como um todo de uma maneira diferente, de uma maneira mais integrada. E é um processo voltado mais para o pequeno produtor? Não somente para o pequeno produtor. As nossas experiências mostram que, principalmente, pequenos e médios propriedades, elas têm uma, eu não diria facilidade, mas o fato de ser uma área menor ajuda um pouco o processo de você ver a propriedade de uma maneira sistêmica. Ou seja, como todos esses elementos necessários para incrementar a diversidade, eles se relacionam. No caso de uma produção em larga escala, de uma grande propriedade, isso não é, é um pouco mais difícil de você ver isso, porque você vai ter, inclusive, várias, distintas áreas, né, com diferentes aptidões agrícolas, né, e aí com isso é um pouco mais complicado de você ver o sistema. Mas nós conhecemos casos, não só no Brasil, mas em outros países, que você tem grandes produções utilizando princípios agroecológicos de produção. Então, isso não é exclusivo do pequeno e do médio. Isso também é aplicado em larga escala. E em termos conceituais, né, só para a gente entender melhor, transição agroecológica é a mesma coisa que a agroecologia? Não, transição agroecológica e agroecologia são distintos. A agroecologia, ela é um campo de conhecimento científico. Ela é ciência, né, ela oferece os princípios, as práticas e as metodologias para apoiar a transição agroecológica, né. Então, a transição agroecológica é o processo que bebe dos princípios da agroecologia. E a questão da produção orgânica, onde que ela entra nesse contexto? A produção orgânica é uma outra questão muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam, Ah, quando eu entro na transição agroecológica, eu vou virar orgânico, né. E, na verdade, no Brasil, a gente tem legislação específica para a produção orgânica de alimentos, né. Então, existe lá a lei 10.831, que fala, que define o que é um sistema orgânico de produção. Então, hoje, para ser orgânico no Brasil, você tem que seguir as normas que estão estabelecidas nas instruções normativas do Ministério da Agricultura. Não necessariamente todos os que entram no processo de transição agroecológica vão fazer a opção pela produção orgânica, porque para fazer a opção pela produção orgânica, lá na ponta, você vai ter um produto certificado, né. Porque você seguiu todas as normativas para a produção daquele produto e, no final, você tem um selo de produto orgânico. Mas o agricultor que faz a opção para a transição agroecológica, nem sempre ele chega a mudar completamente o seu sistema. Muitas vezes, assim, a gente tem experiências com agricultores que eles optaram por alterar algumas coisas do seu sistema produtivo. Não todo, né, mas, por exemplo, ah, eu vou reduzir um pouco o uso de fungicida e herbicida. Que prática que a gente pode utilizar para substituir, né. Então, é um processo que não necessariamente leva à certificação do produto como orgânico. Ok, Mariana. Então, no próximo bloco, nós vamos falar de alguns exemplos, né, de propriedades que adotam práticas agroecológicas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Mariane Vidal. Mariane, você coordena um projeto na Embrapa, né, que trata sobre a produção de hortaliças em transição agroecológica, né. O que consiste esse projeto? Esse projeto é um projeto de integração de práticas de produção de hortaliças e produção animal. Ele é chamado como, tem a sigla de Integra DF, né. Esse projeto, ele traz a, ele trabalha sempre com a questão da metodologia participativa. E nessa metodologia participativa, a gente trabalha com a lógica de pesquisa intervencionista no sistema. O que significa isso? Que a gente trabalha diretamente com o agricultor. O agricultor é nosso parceiro no projeto. Ele tem um forte vínculo, né, uma equipe formada, não somente por pessoal de pesquisadores e pessoal de apoio da Embrapa, mas também com a extensão rural, que é um parceiro fundamental nesse projeto, e os agricultores. Ele tem basicamente quatro eixos principais, né, trabalha a parte do manejo das hortaliças, numa vertente, trabalha a questão da fitossanidade, que é sempre um desafio, né, no processo de transição agroecológica. A questão das doenças. Exatamente, a questão das doenças, né, que é sempre muito questionado. Ah, se eu parar, se eu entrar no processo de transição agroecológica e paro de usar o fungicida, como é que eu vou resolver o problema das pragas, né, e das doenças? Então, ele tem essa vertente, um dos eixos é trabalhar justamente essa questão, né, ele tem um outro eixo que trabalha a integração com a produção animal, especialmente de pequenos animais, e tem o último eixo, que é o de avaliação dessa integração de práticas, né, e troca e socialização de conhecimentos. E quais as experiências, né, que vocês tiveram ao longo da execução desse projeto? Esse projeto, ele está agora no seu terceiro ano, né, ele é uma etapa, né, porque o processo de transição agroecológica, ele é feito por etapas, né, então a gente está encerrando agora a primeira etapa, e as experiências foram muito gratificantes, né, do ponto de vista que nós começamos a trabalhar com vários agricultores aqui no Distrito Federal e em torno, e esses agricultores, a princípio, tudo era muito, é, bastante diferente para eles. Eles tinham a vontade de abandonar um pouco aquela forma de produção, onde tinha um alto uso de insumos, especialmente a questão de agrotóxicos, né, voltados mais para esse controle, então a gente ouvia muito essa questão, assim, de preocupação com a saúde, né, do próprio trabalhador, né, e aí a gente começou, então, a trabalhar dentro dessa lógica da substituição. Quais são as possibilidades que nós podemos trazer, né, por exemplo, na questão da nutrição de plantas. Então, a gente começou a trabalhar as práticas de composto orgânico, a gente começou a introduzir algumas espécies de adubos verdes, né, e isso foi muito gratificante, porque foi um resultado muito interessante do projeto, que os agricultores que estavam junto conosco, eles aplicaram, começaram a utilizar essa prática da adubação verde em toda a propriedade, né, porque a nossa lógica de trabalhar no projeto é sempre em pequenas áreas, né, a gente não faz a intervenção na propriedade como um todo, para que a gente vá junto com o agricultor, construindo aquele conhecimento, né, É interessante para mim isso? O que aconteceu de relevante aqui, que realmente vai impactar para eu mudar o meu sistema produtivo, né? Então, a gente vai, pouco a pouco, introduzindo algumas práticas e construindo com ele e avaliando junto com ele, para ver se aquilo vale a pena realmente ou não. A demanda partiu dos próprios agricultores, ou foi uma iniciativa da Embrapa, né, em desenvolver, levar esse projeto até os produtores? Na verdade, essa não foi uma demanda, foi uma integração de necessidades, né, porque a gente percebe que muitos agricultores, quando querem entrar no processo de transição agroecológica, eles têm dificuldade de encontrar respostas, né, o que que eu posso usar, como que eu posso fazer, e nisso a extensão rural, ela tem um papel muito importante, né, porque é eles que estão diretamente na ponta com esses agricultores. Então, dessa conjunção, né, de a extensão rural chegar junto, se acercar mais à pesquisa, né, e levar uma resposta imediata para o agricultor. Então, esse projeto aqui no Distrito Federal, que já existe uma estrutura organizada, né, nesse processo a gente tem um número muito grande de propriedades em transição agroecológica, então, esse projeto veio justamente subsidiar de informações essa fase que muitas vezes é crítica para o agricultor. E existe a possibilidade, a previsão desse projeto se estender para outros estados? Sem dúvida, ele, inclusive, nós já temos uma proposta em execução, aqui na região de Goiás, né, que traz muito das experiências do Integra DF, então, na mesma lógica de trabalhar junto com os agricultores, né, utilizando essas práticas e, claro, levando as experiências de sucesso que nós tivemos aqui para outros parceiros. Além das hortaliças, produtos também podem ser cultivados a partir da transição agroecológica? Sem dúvida, nesse processo de transição agroecológica, qualquer produto pode ser, é, entrar nesse sistema, né, então a gente tem experiências de grãos, cereais, no próprio projeto do Integra DF, tem uma, a vertente que trabalha com a questão da produção animal, trabalha o milho em sistema, em consórcio com algumas hortaliças, né, justamente com esse foco, não só da questão da alimentação humana, mas também da alimentação animal, né, e por outro lado, o milho, a palha do milho, que sobra daquele processamento do milho, pode ser utilizado como adubo para o solo, né, então a gente tenta trabalhar sempre dentro desse contexto integrador, né, sempre buscando quanto mais fazer a reciclagem e tentar ser o mais independente possível da compra de insumos externos. E é necessário que o produtor utilize variedades específicas para esse processo? Essa questão é muito interessante, porque, veja bem, hoje a maioria das hortaliças que nós temos disponíveis no mercado, elas são híbridos, né, esses híbridos, eles passam por um processo de melhoramento que tem foco em um determinado sistema, então quando você trabalha o melhoramento daquela espécie, você coloca, ajusta a quantidade de adubo, você ajusta o manejo dentro de um determinado sistema. O que que acontece na transição agroecológica em outros sistemas de produção? Quando você pega um híbrido desse, que foi melhorado para um sistema e coloca lá, pode ser que ele não tenha o mesmo desempenho daquele para onde ele foi melhorado. Então o que que é muito interessante nesse processo? É tentar buscar variedades que respondam àquele sistema diferenciado de produção, porque ele é um sistema totalmente diferenciado de produção. Então isso geralmente é o que pode acontecer. Agora, pode usar o híbrido no processo de transição agroecológica? Lógico, né, que pode usar, não tem nenhum problema. A única questão é que pode ter essa, não, se a gente faz o comparativo, pode ser que o sistema não ganhe, mas por uma questão de que ele foi melhorado para um determinado situação. A importância aí da assistência técnica para esclarecer esse tipo de dúvida para o produtor. Com certeza. E a gente, por isso que é muito importante a pesquisa, especialmente essa pesquisa que trabalha diretamente com o agricultor, ter esse elo forte com a extensão rural. Sem ela a gente não consegue avançar. Não adianta a gente ficar fazendo as nossas investigações se a gente não tem a capilaridade de fazer as intervenções onde efetivamente a gente vai ter efeito. Maria, neste ano, Brasília vai se adiar, né, um evento de âmbito internacional em que a ideia é resgatar um pouco do que se fazia em alguns países da América Latina no que diz respeito a práticas agroecológicas, né. Como é que surgiu essa ideia? Então, Brasília vai ser a sede do Congresso de Agroecologia 2017. É um grande evento, né, que nós estamos preparando. Esse evento, ele vai acontecer a realização simultânea, né, do Congresso Latino-Americano de Agricologia, o Congresso Brasileiro de Agricologia e o Seminário Regional de Agricologia. Então, todos esses eventos, eles vão trazer como tema central a agroecologia na transformação dos sistemas agroalimentares da América Latina, que é um tema muito bonito, porque ele fala justamente disso que você colocou, né. Ele trata de resgatar essa memória biocultural da América Latina, das comunidades tradicionais, né, da forma de, das práticas milenares de produção de alimento que a América Latina e o Brasil são, eles são riquíssimos em experiências, né. Então, é a primeira vez que o evento dessa magnitude acontece na região centro-oeste, né, no Bioma Cerrado e Brasília, né, vai ter, assim, a alegria de estar sediando esse evento. E para as pessoas que tiveram interesse de participar, como é que elas fazem? Existe um site em que elas podem entrar para obter mais informações? Sim, Juliana, a gente tem uma página oficial do Congresso, que é o agroecologia2017.com, né, nós convidamos a todos que queiram participar. O evento, esse Congresso de Agroecologia, ele tem um caráter diferenciado com relação a outros eventos simplesmente acadêmicos, porque o que nós queremos justamente é atrair o público, a comunidade em geral, né, porque ele vai tratar do tema que diz respeito a todo mundo, né, se a gente parar e perguntar, você se alimenta? Sim. Então, interessa saber como o seu alimento está sendo produzido, interessa discutir como o seu alimento está sendo produzido, né. Então, nós queremos justamente fazer esse diálogo da cidade com a produção. Então, seria muito importante ter todo esse público, não só a comunidade acadêmica, mas também todos os técnicos, extensionistas, agricultoras, agricultores, e os curiosos em geral, né, que têm interesse por saber de que maneira que o meu alimento está sendo produzido no campo. Ok, então o convite está feito. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e sucesso com o evento. Obrigada, Juliana. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência.